Ritmo e harmonia A aula primeira é com o ritmo, ok? Nós vamos fazer o ritmo, você tem que pegar certo na palheta Nunca pegue assim e faz o sinal da besta, ok? Tem que pegar do ladinho aqui, assim do ladinho Para que você trabalhe com a munheca, ok? Com a whiston, né? Tem que trabalhar com a munheca, ok? Então o ritmo que eu vou passar hoje para vocês É um ritmo que você vai poder usar muito Tanto para música lenta e música média É o rock pop É a fusão do rock com o pop Seria assim mais ou menos o rock virou pop Tem o pop rock, que é o pop que virou rock E esse é o rock que virou pop Então vamos usar só uma nota aqui Para mostrar para vocês como é que é O desenho, né? E a dinâmica aqui do ritmo, ok? Então você vai fazer assim, ó Ok, olha explicando como é que funciona, ok? Você pega a primeira parte Eu vou dividir esse ritmo em três partes Para que você junte ele depois Então a primeira parte do ritmo é Um, dois, três Certo? É três batidas para baixo Ok? Três batidas para baixo Um, dois, três Três batidas para baixo Sendo que a terceira é um pouquinho mais forte Um pouquinho mais forte, então Um, dois, três A segunda parte do ritmo é Down, up, down, up Ok? Você vai para baixo, para cima, para baixo, para cima Então Você faz Essa é a segunda parte do ritmo Ok? E a terceira parte do ritmo é Mais duas para baixo Ok? Então a primeira parte do ritmo Segunda parte E a terceira Ok? Você colocando isso tudo junto Vai dar, né? O tempo certo do ritmo inteiro Às vezes Depende da música que você vai tocar Você vai ter que fazer mudança No meio desse ritmo Mas normalmente Você pode tocar inteiro Depois que você faz a mudança Eu vou usar aqui duas notas Não, vou usar três notas aqui Ou quatro notas Para você ver a mudança O ritmo inteiro Mudou Mudou Agora eu vou fazer mudando no meio do ritmo Vai ser normalmente na primeira parte E aí você muda na segunda Dependendo da música, é claro Agora uma demonstração desse ritmo médio E um pouquinho mais rápido Então Agora ele é um pouquinho mais rápido Claro, vou usar uma outra sequência aqui Para ficar um pouco mais bonito Posição aberta aqui no violão Para você ver como é que ele funciona também Mais rápido Ok galera Então essa é a primeira parte Ritmo Ok pessoal Então agora nós vamos ver A parte harmônica Só uma dica aqui Realmente para você que está iniciando Isso aqui não é uma classe Para quem já está mais avançado Mas uma pequena dica Para quem está começando A entender a questão da harmonia Vamos supor que você já sabe Fazer algum ritmo Você já sabe as notas E eu vou mostrar primeiro O campo harmônico de sol Certo? O campo harmônico de sol Ou seja As músicas elas passam Por graus da escala Do campo harmônico De um a sete Ou você preferir de um a oito Então é No caso de sol Sol Lá menor Si menor Dó Ré Mi menor E o faço estenido Meio diminuto Ok? Então Uma dessas notas Quando você estiver tocando uma música em sol Vai ter que acontecer No ritmo Salva algumas raríssimas exceções Que você vai fazer alguns arranjos Que a gente chama de acorde Acorde de empréstimo modal Você pega um acorde de um outro modo De uma outra altura De uma outra tonalidade E coloca na tua música Mas a maioria das músicas vai passar por exatamente isso daqui O campo harmônico de sol Então a nota principal A nota base A root note Como fala No inglês É o sol Então A primeira grau é sol O segundo é lá menor O terceiro é si menor Claro que você pode fazer as inversões E fazer Adicionar notas Tirar Fazer As insonâncias Sétima Nona Etc Dó A quarta nota Ré A quinta Mi menor A sexta E Fá sustenido Meio diminuto A sétima E volta no sol Agora vamos fazer backwards Que fala Vamos fazer O inverso O oitavo grau O sétimo Que é o Fá sustenido Meio diminuto O sexto Que é Mi menor O quinto Que é Ré O quarto Que é Dó O terceiro Que é si menor O segundo Que é lá menor E o primeiro Que é um sol Ok Agora eu vou dar uma dica Muito importante Que é muito importante Você saber disso O primeiro Quarto e quinto graus Da escala maior São sempre maiores Então Primeiro Quarto E quinto Quando eu estou dando aula Para os meus alunos Normalmente eu uso Essa nomenclatura aqui Primeiro Quarto e quinto Na sua mão Primeiro Quarto e quinto Você lembrar sempre Que vai ser Os graus maiores Os outros três São menores Está sobrando um Que é o meio diminuto Porque ele é meio diminuto Então ele é diferente Ok Então vamos lá Os maiores O campo harmônico de sol Claro O sol O dó E o ré Você vai ver que vai Muita música vai acontecer Aqui Nessa harmonia Pesada Ok Agora Os menores É o segundo Ok Segundo Terceiro E sexto Segundo Terceiro E sexto Ok São os menores Que no caso de sol maior Vai ser Lá menor Si menor E mi menor Então Lá menor Si menor E mi menor Se você quiser um Um arranjinho com essas músicas Com essa Uma harmonia com essas notas aqui Vai ficar bonitíssimo Ok Então Você fazendo Para você praticar isso Para você educar o seu ouvido A ouvir essa harmonia Quando você estiver ouvindo uma música No seu iPod No rádio Ou na igreja Em qualquer lugar que você esteja ouvindo uma música Você vai começar a se familiarizar com esse som Por exemplo A junção dos sons Que vai fazer a harmonia Que gera as músicas Certo Então Por exemplo A junção do Primeiro Quinto Segundo E quarto grau Ok Então é essa a dica de harmonia Então Não se esqueça Esse é o campo harmônico Você pega Assista de novo Veja E pratique Não se esqueça Practice makes perfect Deus abençoe pessoal Valeu